Que antes poderia ser de hora em hora, e por quando o Caimã passou a ser de meia em meia hora. Então, essa dinâmica, a prefeitura, ela vai reequilibrando ao longo do contrato. Então, quando eles dizem que tem Santa Maria e Maria Luísa, nós compensamos essa quilometragem a mais, que eles estão tendo que fazer, tirando quilometragem de outras linhas que, eventualmente, eram possíveis ser subtraídas. Então, essa ideia é uma ideia que não é, do ponto de vista intelectual, uma desonestidade. É uma desonestidade, porque eles sabem disso. Tanto é verdade, eu vou falar para vocês uma coisa, que eles sempre falam em desequilíbrio econômico-financeiro, faz três anos, acho que até mais que você deve estar ouvindo falar isso. Que o contrato é desequilibrado. Quando eles entraram oficialmente na prefeitura pedindo reanimamento do preço, pedindo reequilíbrio do contrato. Eu ouço falar, várias vezes ouvi falar, e você mesmo falou para mim, e falou, João, eles estão alegando, faz três, quatro anos que eles estão alegando. Deu um ano, um ano e meio que já começaram. Não, mas olha, o contrato está desequilibrado, precisamos ver melhor. Se está desequilibrado, não é na rádio e nem com o prefeito, não é esquina que se discute isso. Entra no processo administrativo e instaura-se o processo para a gente discutir. Quando foi feito isso? Faz seis meses. Faz seis meses. Alguém que está trabalhando um contrato desequilibrado, tomando prejuízos enormes, como eles alegam, só entra, há três, quatro anos, só entra na prefeitura há seis meses para discutir isso? Ninguém rasga dinheiro, Vanderlei. Ninguém rasga dinheiro. Se estava tão desequilibrado, tão com prejuízo assim, já deviam ter provocado o município oficialmente. Oficialmente há muito tempo. Então, não significa que o que se fala por aí não é o que a gente vê nos números das empresas. O que eles falam por aí de prejuízo, quando a gente vê o número de passageiros, quando a gente vê a rentabilidade que eles têm, pode não ser a rentabilidade dos sonhos dos empresários. Pode não ser. Agora, eu não acredito que essas empresas estão trabalhando no vermelho. O que está dando troca para ele? Tem que ser paga, cláusula contratual. Cláusula contratual. Eles entraram com um pedido de parcelamento que foi indefinido. É uma outra discussão. Também foi objeto de análise. Tudo isso, Júlio, é descumprimento de cláusula contratual. Então, além da qualidade da operação, cláusula contratual que não estão sendo cumpridas. Chegou no limite. No caso da São Dimas, que me parece que está na justiça, que a São Dimas que vendeu a empresa e depois não deu certo, ele deu na justiça para reavir aquilo que ela tinha vivido. Como é que fica a situação da São Dimas e dessa empresa, que eu não sei o nome, que se ela pode entrar no processo de participação. A São Dimas vendeu a operação para uma empresa chamada Ré. É uma negociação particular, privada. A prefeitura, por contrato, ela tem que anuir. Mas agora, isso é uma negociação. O empresário não é obrigado a ficar porrada à vida com o negócio. Se ele quiser aposentar, mudar o negócio, ele vende. A empresa é uma relação comercial. Como é uma concessão, a prefeitura tem que anuir. Nada desabonava a negociação do ponto de vista do interesse público para que nós não anuíssemos. Nós fomos lá e anuímos. Aí ficamos sabendo que a empresa que comprou não pagou a São Dimas. Continua sendo uma relação comercial, que ela tem que buscar receber nas instâncias corretas. Para nós, isso não tinha influência direta na operação. A Réta não pagou a São Dimas. A operação está sendo prestada. Então, nós não temos que... Não é o prefeito que vai chegar para a Réta e falar olha, você tem que pagar a São Dimas, hein? Se você comprou a empresa, não está pagando. Isso é uma transação meramente privada. Agora, se a São Dimas tomou as providências judiciais para rever a operação ou para receber, ela tem que comunicar ao município. Oficialmente, ela tem que comunicar. Dizer, olha, eu tenho uma ordem judicial que me reconduziu a operação dessa... a essa operação. Ou seja, ela não é mais dessa empresa, passa a ser de volta na São Dimas. A hora que ela comunica isso ao município, o município volta a se relacionar. Até por decisão judicial com a empresa que vendeu. Então, essa é a situação. Compreendo ou não? E nada impede, também, se você quer essa empresa, independente do problema que ela tem com as condições, ela entra nesse processo emergencial. Não tem nenhum impedimento. Não tem impedimento de nenhuma empresa, salvo as duas que estão aqui, sendo objeto de rescisão.